É o quinto levantamento feito por exame sorológico na capital. É um trabalho diferente do da testagem ampliada, também feita pela prefeitura. Este teste observa se a pessoa já teve o contato com o vírus. O estudo visa identificar no total quantas pessoas foram expostas ao vírus em Goiânia para tomar medidas de controle e prevenção do Covid. E também esse inquérito vai servir para decidir sobre futuras flexibilizações, a exemplo aí, a volta às aulas. Os exames estão sendo feitos em vários pontos de Goiânia. Na casa da Dona Maria, moradora da Vila Redenção desde 72, são três pessoas. Todo mundo se cuidando para não pegar a doença. É só mais a gente aqui mesmo. O pai não sai, o pai não recebe os filhos, que não tem outro jeito. Já na casa da Dona Helena, são cinco moradores. Até agora, ninguém testou positivo, mas já tiveram contato com pessoas infectadas. Agora é ver se passaram livres pelo vírus. Só que eu sei também que tem pessoas que não dá uma vez só, né? Pode se contaminar duas vezes, três. Então, tem que ficar no alerta o tempo inteiro. Os testes que estão sendo feitos nesse levantamento epidemiológico foram doados pela fundação de um banco privado, a Prefeitura de Goiânia. A execução vai ser feita nos laboratórios Rômulo Rocha e no Hospital das Clínicas, ambos da Universidade Federal de Goiás. Até agora, foram feitos cerca de 11.700 testes. Destes, ficou apontado que 6,4% da população testada teve contato com o vírus. O setor Bueno é o bairro com mais casos em Goiânia. Mas, por região, os índices são maiores nas regiões norte e noroeste da capital. A previsão de liberação dos resultados é até o dia 30 de setembro. O resultado vai estar disponível no site da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. Então, a pessoa recebe um protocolo na coleta e, através desse protocolo, ela pode consultar o seu resultado. E as pessoas que forem positivas vão receber uma ligação do profissional de saúde da Secretaria informando sobre o seu diagnóstico.